Gente, é uma coisa que é uma felicidade tão grande, ó, gente de Deus. Ó, tá explodindo, já não vejo a hora, gente, ó. Já tá ali embaixo da minha casa, ó, é sério mesmo, é muito legal. E aí, pessoal que acompanham o nosso trabalho, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Estamos retornando aqui na Casa da Maria pra dar uma novidade pra vocês, uma notícia excelente. A questão do piso tá pronto e a gente vai ver como é que ficou. Lembra que tava só no barro, só que agora o cimento já entrou em ação, já foi feito ali um primeiro piso, depois vai vir um contrapiso. O engenheiro vai explicar melhor pra depois a gente jogar aquela corzinha do piso queimado, que é a cor verde, que a Maria tanto escolheu. Gente, eu tô com um coração cheio de gratidão pelas ações de vocês. Reforço novamente os agradecimentos a cada pessoa que ajudou, na vaquinha, que mandou mensagem no WhatsApp. Talvez você não foi respondido no WhatsApp ainda, mas depois a gente vai conseguir fazer o levantamento de todas as ajudas, somar tudo direitinho, subtrair os gastos e a gente vai poder ajudá-los em outras questões, se Deus quiser. Me acompanhe nesse vídeo, deixe um comentário sobre o que você tá achando dessa obra em relação aos trabalhadores. E vamos pra cima. Que legal, galera! Deixa o like no vídeo pra ajudar a gente. Ó, frente da casa aqui. Agora estão trabalhando na parte interna, nas divisórias, tá ficando tudo muito, muito lindo. Ó o engenheiro. Bom dia, engenheiro! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo jóia com o senhor? Dá um alô pro pessoal aqui. Hoje é o que aí, filhote? Oi, vamos parar de... Vamos empanedar as paredes do quarto. As divisórias vão ser... As divisórias, é. Rapaz, que legal! E aí, esse piso... Vou mostrar aqui pro povo aqui, que foi obra do senhor, né? Ó, galera, é o piso grosso. Nós estamos aqui nesse momento pisando no piso grosso. Cimento! De qualidade. E aí, próximos passos? E aí, vamos empanedar hoje. Segunda-feira a gente vai comprar aqui o piso queimado. Piso queimado. Piso verde. Vamos prevenciar a compra dos materiais necessários pra isso. E graças a Deus, vai dar tudo certo. Parabéns, meu filho. Temos um cafezinho, daqui a pouco vamos tomar. O Hélio foi ali comprar uns materiais, uns pregos, né? Que faltaram, junto com o esposo da Maria. E é isso. Bom trabalho. Deixa eu falar aqui com a Maria. Esse aqui é o filho da Maria, o Rafa. Galera, olha. Mostrei pra vocês no vídeo anterior. Eles estão fazendo a questão das divisórias. Aí, as madeiras pra fechamento a gente já providenciou. Todas novas. Inclusive, elas estão aqui, ó. Eles vão apenas fechar, dividir os cômodos. A Maria explicou pra gente. Onde cada cômodo. O que é cada cômodo, né? Tem quarto, dois quartos, sala, cozinha e esse corredor aqui. Tranquilo? Vem cá, Maria! E aí, doutora? Como é que tá? Tudo bem? Bom dia. Tá bom demais. Estão debaixo da minha casinha. E a casinha tá saindo, gente. Tá saindo, graças a Deus. Tá bonitinha, graças a Deus. Maria, e esse piso chique, Maria? Tá lindo esse piso, ó. Vai ficar mais chique ainda. Quando tiver com a cor, né? Ai, quando tiver bem mesmo... Com a cor verde? Com a cor verde, gente. A cor mais linda que eu tenho, meu piso vai ficar. Vem mais pra cá, Maria. Vamos pegar um pouquinho mais de claridade aqui? Aqui dentro ainda não tem energia? Ainda não, gente. Aqui tá bom. Maria, qual a parte mais legal, mais emocionante dessa obra, na tua opinião? O que foi assim, o que mais te tocou até aqui? Gente, o que mais me tocou até aqui, pra não dizer a verdade pra vocês, que Deus colocou vocês no meu caminho. Hoje em dia tá acontecendo essa obra aqui. Então, gente, sou grata, em primeiro lugar, a Deus. Depois, vocês aqui, que estão aqui na minha frente, gente. E o povo que tá me ajudando. E o povo que acompanha, que virou família, né? Com certeza que virou minha segunda família. E esse outro aí, ó, o nosso... Engenheiro? O nosso engenheiro aí, porque tá me ensinando o conceito, a nossa força pra gente mesmo. Gente, olha o tamanho dessa casa, meu Deus do céu. Então, gente, eu agradeço, ó, muito mesmo. Agradeço primeiro lugar a Deus, depois vocês. E o povo que tá me ajudando, minha segunda família, gente. Que maravilha. Que nós vamos vencer essa batalha. Lá pra segunda-feira, terça-feira, a gente já tá debaixo dela. Eu tenho certeza, eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Porque Deus é maior. E continua, gente, me ajudando, pelo amor de Deus. Pra nós terminar logo esse negócio. Nós vamos conseguir, Maria. Nós vamos conseguir, entendeu? Olha, tem muita gente, manda mensagem pra você, emocionada com a tua história. Parabenizando vocês. Pela educação dos filhos. Por tá todo mundo estudando. Pela união aqui. O pessoal tá todo mundo junto aqui na construção dessa obra. E o esposo não sai um minuto trabalhando direto. Trabalhando direto. Pra ver se consegue realizar a entrega dentro do cronograma que a gente estabeleceu. E assim, o pessoal é muito fã da família de vocês. Saibam disso. Tá bom? E todo mundo tá ansioso pra ver esse resultado. E nós estamos mais ainda. Agora, Maria, como é que tá a expectativa? Porque tu entra aqui toda hora. Ai, gente. Eu entro aqui toda hora. De vez em quando. Eu dou um pulo ali e dou outra aqui. Gente, é uma coisa que é uma felicidade tão grande. Gente de Deus. Ai, tá explodindo. Já não vejo a hora, gente. Eu tava ali embaixo da minha casa. É sério mesmo. É muito legal. Cada passo, né? A gente acompanha cada passo. Você é doido. Ela tá falando. Meu Deus. Quando a minha casa estiver toda pronta, gente. Que se dois meninos saírem daqui, eu vou sentir uma falta desse daqui e do outro. Gente, ó. E quando a gente se adapta, meus frutos que pegam a pessoa. Você é doido. Eu tô ruim demais, gente. Então, gente. Obrigada, ó. Valeu. Muito obrigada, gente. Que vocês continuem me ajudando. Com fé em Deus. Que todos nós vamos fazer essa vitória. E novas bênçãos vão vir pra cá. Em nome de Jesus, ó. Tá bom? Bate aqui. Fé em Deus. Tchau, gente. Vamos continuar mostrando a obra aqui. Galera, eu não canso de falar do tamanho dessa casa, né? São 10 metros de comprimento. Então, uma casa gigante. Quando ela estiver toda fechadinha, toda concluída. Deixa eu mostrar com mais detalhes pra vocês. A parte do fechamento aqui, ó. Fechamento dos cômodos. Aqui é a nossa sala. Tá bom? Quarto, outro quarto e cozinha. Pode ligar a Maquita. Pode ligar. O engenheiro quer ligar a Maquita ali pra cortar. Faz um barulho bem alto. Galera, olha. Estou muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Muito agradecido por tudo isso. E saber que essa obra tem as mãos de vocês. O que mais tem impressionado é a simplicidade e a gratidão que a Maria, ela demonstra em cada vídeo. Nós, assim, estamos muito felizes. Vamos lutar também pra gente fazer uma calçada pequenininha aqui na frente. Tá bom, galera? Cada vez que a gente vem aqui, a gente gasta. Tá bom? Vamos fazer depois a nossa prestação de contas. Vamos fazer tudo direitinho. E se Deus quiser, vai dar certo. O Hélito tá chegando ali com o rapaz. Foram comprar materiais. O marido da Maria chegou ali com o material. Hoje, galera, eles fecham todos os cômodos. Hoje eles conseguem fechar, porque a madeira tá aí disponível. Fizemos uma nova remessa de madeira considerável. Tá bom? Hoje eles vão realizar o fechamento. O Eric tá ali com o Nonato lá na frente, na obra da Janaína. E a obra da Maria aqui. Preciso pedir uma faquinha. Olha, gente. É, só pra gente passar. Aí tem pão. Aí tem pão pra uns dois anos, hein? Pega, Rafa. Rafa, vem merendar. Tem café aqui. Vem, amor. Pode ir pra essa mudança. Tá lá em dredo, cara. Vem, amor. Pessoal, vamos nos despedindo da obra Essa é a nossa visita de hoje E o informativo de atualizações O piso está uma maravilha Terá um contrapiso Onde será queimado A gente chama aqui de piso queimado E a cor escolhida pela Maria Será a cor verde A casa ainda precisa De muitos pequenos ajustes Até a entrega A gente quer deixar ela O máximo Acabada possível Em termos de conclusão E vamos conseguir Estamos conseguindo Graças a Deus o pessoal está empenhado O pessoal está trabalhando muito O pessoal tem gratidão, tem reconhecimento Isso também, de certa forma, melhora o nosso trabalho Porque nada melhor que você chegar E ser bem recebido Você ser uma pessoa Eles procuram o máximo Não que a gente precise Mas eles sempre estão agradando a gente Perguntando se está tudo bem Dizendo que está com saudade Que sente falta E a gente percebe um carinho verdadeiro por parte deles É um prazer imenso Conduzir esta obra junto com vocês E eu sou eternamente grato por todos Galera, em breve Eu vou fazer a prestação de contas Tá bom? Eu acho que no próximo vídeo Eu já apresento para vocês uma planilha de gastos Já para a gente ir sabendo Quanto é que gastamos Quanto é que ainda tem Quanto é que foi arrecadado Que é para a gente abrir os olhos Em relação a outras coisas Falta, por exemplo, a questão do banheiro Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado até aqui Eu espero que vocês Estejam gostando da condução Olha aí O tamanho do pão é maior do que É o segundo O andamento da obra está maravilhoso E a gente está muito feliz com tudo isso Deus abençoe a todos Vamos ficando por aqui Valeu, tchau, tchau